Davi Bezerra é apaixonado pelo mundo dos jogos eletrônicos, tanto que resolveu estudar e trabalhar na área. Hoje ele ganha vida desenvolvendo games. Desenvolvimento de jogos a gente tem em diversas áreas. A gente tem a parte de arte, são os gráficos, modelagem 3D, modelagem 2D. Temos a parte de sonora, músicas, efeitos especiais. E temos a parte de programação que engloba diversas outras sub-áreas. Inteligência artificial, efeitos especiais e o motor do jogo em si, que seria aquela parte que dá o maior suporte ao desenvolvimento dos jogos em si. Fernando Santos já fez curso de animação, criou sites e atualmente investe numa nova área, a criação de jogos para celular. Você cria o roteiro, cria o storyboard, cria os personagens, senta com o grupo, se reúne, vê a questão da trilha sonora, a questão da dublagem, e junta tudo para sair um bom desenho. Davi e Fernando são dois exemplos de uma turma que investe em profissões recém-criadas, mas que tem muito potencial de futuro. O mercado de jogos eletrônicos ainda está em crescimento no Brasil e no Ceará. Por este motivo, muitos profissionais que se destacam na área preferem se especializar e trabalhar no exterior. Quando um profissional desse se destaca, infelizmente aqui, como eu falei, não existe incentivo, e empresas estão surgindo ainda, não dá para a gente competir com empresas de fora. Então, ele se destaca, ele é chamado, convocado e geralmente vai para o exterior, vai para outros estados, para trabalhar e conseguir ser o melhor mercado. Então, tem casos com um colega nosso que foram para a Ubisoft, foram para Canadá, foram para a Holanda, Berlim, São Paulo. Então, é um ramo que realmente tem um retorno, tem futuro, mas que aqui a gente não está conseguindo segurar esse povo. Onofre é exceção. Ele ganhou um prêmio pelo desenvolvimento do melhor personagem de 2007. 2007 é visto como um talento dos games, mas prefere ficar no país e competir com o mercado do exterior. Aqui tem muitos talentos, muitas pessoas que querem entrar nessa área, mas ainda não tem a organização, a base necessária para isso. Eu quero ser um dos que vai fundar essa base para que possa crescer aqui e a gente daqui possa competir com o que está de fora. Até porque a qualidade desse trabalho não deixa em dever em nada com o que é feito lá fora, dentro dessa área. Aqui no Ceará, já é possível encontrar cursos de graduação na área de games. Este professor explica que a existência do curso superior vai gerar o desenvolvimento do mercado de jogos eletrônicos no estado. A gente está começando a caminhar aqui para segmentar ou sedimentar o mercado, para a gente começar a trazer investimento nessa área também. E aí E aí Obrigado.